Muito bem pessoal, professor Felipe Borti na área, para a gente dar início às nossas resoluções de questões de concurso. Então vamos nessa, né? Pessoal, só lembrando que esse curso está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma, tá certo? Então, o curso é formado basicamente por resoluções de questões, que a gente vai adicionar novas resoluções à medida em que formos produzindo. Bom, para quem tiver interesse no curso, vou deixar o link tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Vale lembrar também que está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Então é isso, bons estudos e boa sorte. Bom, essa questão diz o seguinte. A figura abaixo mostra a curva de demanda D de um bem X por parte de um grupo de consumidores. A curva D é uma reta, como ilustra a figura. Então aqui a gente tem o gráfico, né pessoal? A gente tem... Ops, deixa eu apagar aqui. A gente tem o gráfico, né? No eixo vertical a gente tem o preço de X e no horizontal a quantidade de X. Aqui a gente tem a curva de demanda, né? E a gente tem alguns pontos aqui na curva de demanda, ponto A e o ponto B. Beleza? Tranquilo, né? Então, a questão diz o seguinte. Considerando-se que a elasticidade preço da curva de demanda D no ponto A é igual a menos 2. E a elasticidade preço da curva de demanda no ponto B poderia ser... Então olha só, pessoal. Vamos com calma, né? Primeiro, relembrar aqui esse conceito fundamental de elasticidade preço da demanda, pessoal. A elasticidade preço da demanda, ela vai buscar medir justamente a variação percentual, né? Na quantidade demandada de um determinado bem, no caso aqui o bem X, em resposta, né? Em função a uma variação percentual no preço desse bem. Ok, pessoal? Então se a gente tem que a elasticidade é negativa, né? Como é o caso normal, significa que o aumento do preço gera uma diminuição, né? Na quantidade demandada. Perfeito? Então olha só, pessoal. Vamos lembrar da fórmulazinha de cálculo da elasticidade. A gente tem que a elasticidade é igual à variação da quantidade sobre a quantidade, tudo isso sobre a variação do preço sobre o preço. Então olha só, pessoal. Aqui a gente tem uma divisão de frações. Divisão de fração, você conserva a primeira, delta Q sobre Q, e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, P sobre delta P. Perfeito? Matemática básica, né, pessoal? Aqui a gente pode reorganizar. A gente pode colocar aqui, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma. A gente vai ter que a elasticidade é igual. A gente pode colocar aqui o P sobre Q, que multiplica o delta Q sobre delta P. Aqui a gente só fez uma manipulação algébrica, tá, pessoal? Matemática básica também. E essa aqui é a fórmula, né, que a gente usa comumente para calcular a elasticidade derivado dessa fórmula aqui. Perfeito? Bom, a gente vai usar esse formato aqui porque ele é o mais usual quando a gente trata de elasticidade. Então olha só, pessoal. A gente tem aqui uma curva de demanda linear, ok? Que é dado aqui pelo enunciado, né, da curva de demanda. Beleza. O que isso significa? Uma curva de demanda linear, pessoal, essa reta aqui, ela tem o ângulo, né, dela é constante, porque é uma reta, ok? Só que a elasticidade não, porque a elasticidade não é simplesmente, não é, não confundir a elasticidade com o ângulo aqui, com o grau da reta, ok? A elasticidade, pessoal, ela é variável ao longo da reta. Então a elasticidade aqui no ponto A, né, a gente sabe que é igual a menos 2. E a gente precisa dizer qual que é a elasticidade aqui no ponto B, ok? Então olha só, pessoal. A variação da quantidade sobre a variação do preço, isso aqui seria justamente a derivada, né? A derivada, que é aí basicamente o ângulo, o grau da reta, certo? É o, grau não, mas como que a gente pode dizer, é a derivada, tá? É a taxa de variação. E como se trata de uma reta, a curva de demanda linear é uma reta, então isso aqui é constante, ok? Então isso é constante. Sobra, então, para a gente definir esse valor aqui da elasticidade no ponto B. Se isso aqui é constante, então o que vai definir a mudança da elasticidade do ponto A para o ponto B vai ser a relação entre preço e quantidade, pessoal. No ponto A, a gente tem aqui, né, um determinado nível de preço e tem um determinado nível de quantidade. Agora, olha só, pessoal, no ponto B, a gente tem um nível de preço menor e um nível de quantidade maior. Ora só, olha só, pessoal, se a elasticidade aqui é dada pela multiplicação desses dois componentes e esse componente aqui, que dá a derivada, ele é constante, então o que vai explicar a elasticidade, a mudança na elasticidade, vai ser a relação entre preço e quantidade. E perceba só, o preço diminuiu e a quantidade aumentou. Então, olha só, a gente tem aqui um quociente, tá? Uma divisão. E esse valor aqui diminuiu e o de baixo aumentou. O que isso significa, pessoal? Vamos, por exemplo, aqui. Imagina aqui que a gente tem, sei lá, 4 sobre 2, ok? 4 sobre 2 dá 2, né? Agora, vamos supor aqui um aumento desse 2 para 3 e uma diminuição desse 4 para 3. Então, 3 sobre 3 dá 1. Então, perceba, pessoal, quando a gente tem aqui uma diminuição no numerador e um aumento no denominador, o valor total aqui desse quociente tende a cair, ok? Cair, certo? É justamente o que acontece aqui do ponto A para o ponto B, pessoal, ok? No ponto A, a gente tem que a elasticidade de preço da demanda é menos 2, né? E no ponto B, pessoal, a elasticidade vai ser o quê? Vai ser menor, ok? Vai ser menor. Só que menor em quê? Menor em valor absoluto, pessoal. Porque quando a gente se move ao longo da curva de demanda, né? Para a direita, em direção ao eixo das quantidades e tal, a elasticidade tende a diminuir em valor absoluto. Dessas alternativas aqui, qual é o valor que é menor em valor absoluto que menos 2? Pessoal, quando a gente fala em valor absoluto, a gente está falando, desconsiderando aqui, por exemplo, o menos, ok? É como se a gente colocasse módulos aqui, né? Quando você coloca módulo, o que é negativo vai ficar positivo. O único, pessoal, dessas alternativas aqui, que em valor absoluto é menor que o menos 2, ou melhor, quando a gente colocar em valor absoluto, ele não vai ficar menos 2, vai ficar simplesmente 2, é o 1. Ok, pessoal? Porque quando a gente trata de elasticidade, a gente está falando de valor absoluto, né? A diminuição da elasticidade vai ocorrer em valor absoluto. Então, a elasticidade é menor em valor absoluto aqui, à medida em que você aumenta a quantidade e diminui o preço. Por isso, o nosso gabarito é a letra B. Ok, pessoal? Isso acontece justamente, essa diminuição da elasticidade em valor absoluto ocorre porque a relação P sobre Q, ela aumenta, né? Conforme subimos a curva e diminui conforme descemos a curva. Aqui a gente está descendo, né? Então, a relação P sobre Q tende a diminuir, perceba? E, portanto, claro, em valor absoluto, né? Se a gente tem os componentes da elasticidade aqui, esse componente aqui que nos dá a derivada é constante, então o que vai explicar a mudança na elasticidade é a relação P sobre Q, ok? E quando a gente trata da elasticidade aqui, da diminuição, a gente está falando da diminuição em valor absoluto. E é justamente por isso que o nosso gabarito é a letra E, ok? Todos os demais, pessoal, representariam uma elasticidade muito maior em valor absoluto, ok? Que no caso aqui de A. Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, ok? Então é isso. Continuem firme nos estudos. Siga o canal Gundris e o professor Filipe Borch em todas as redes sociais. E até a próxima.